Para esta professora, a segunda-feira foi um dia bem diferente. Nada de trabalho, nenhum aluno para ensinar. A atenção hoje é só para familiares e amigos que, como ela, aproveitam o feriado. É um momento para a gente aproveitar, relaxar, estar com os amigos, tentar um pouco sair do ambiente de trabalho, porque a vida não é só trabalho, a gente também tem que se divertir um pouco, conversar, colocar as ideias em dias. Mas está sendo muito bom estar aqui. A gente aproveitou esse cenário maravilhoso que é a Veneza, para estarmos aqui reunidos, para curtir bem este momento. A Prefeitura Municipal e outras repartições públicas decretaram um ponto facultativo, melhor para este oficial de justiça. Desfrutou de sombra, comida e água fresca. Este momento de lazer tem que existir para o servidor público, porque, afinal de contas, nós trabalhamos muito durante o ano inteiro e um dia, é um dia simbólico, mas que realmente vale a pena a gente curtir essa Veneza que está maravilhosa, é bem limpa, todo mundo aqui se divertindo, clima é agradável e é isso mesmo, a vida é isso. Entre os vários destinos que a cidade tem a oferecer, os balneários estão sempre na preferência. Nesta segunda-feira, o Balneário Veneza registrou um dia diferente. Por conta do feriado do servidor público, as águas permaneceram assim durante o dia todo. Lotadas de gente que veio aqui aproveitar o feriado dedicado ao trabalhador municipal, estadual ou federal. As águas tranquilas e refrescantes do Balneário Veneza atraíram muita gente que queria lazer e tranquilidade. Os servidores públicos souberam bem aproveitar os atrativos do local. Afinal de contas, eles merecem. É um dia dedicado a gente, né? É o dia do funcionalismo público. Então é divertido sair com a família, com os amigos e visitar justamente os balneários, os lugares públicos que são bons, como a Veneza é um ponto muito bom. Música 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 Música